Música Olá, eu sou Débora Coll e começa agora o NBR Entrevista. O assunto de hoje é o projeto DPU Itinerante. O diferencial desse projeto é que os defensores públicos federais, por meio de unidades móveis, prestam atendimento jurídico à população de baixa renda das cidades que ainda não contam com unidades da instituição ou que estão distantes dos grandes centros urbanos. Quem está aqui com a gente vai explicar como funciona esse projeto é Afonso Prado, coordenador de projetos especiais DPU. Tudo bem? Tudo bem, Débora. E é um prazer enorme que estrangemos aqui para falarmos a respeito da importância desse trabalho que é feito pela Defensoria Pública Federal na busca do atendimento às pessoas que precisam dos serviços de Defensoria Pública e não tem unidade da Defensoria Pública onde essas pessoas residem. Como é que começou esse projeto? A Defensoria Pública da União ainda é muito jovem. Nós temos praticamente de vida concreta 10 anos. Somos hoje 485 defensores e não temos quadro de servidores próprios, vivemos de servidores requisitados e dependemos muito da motivação por parte dos defensores públicos federais em buscar alternativas de atender parcela da população que precisa dos serviços de Defensoria Pública. Hoje nós estamos em todos os estados da federação, mas existe um clamo muito grande por parte de parcela da população brasileira que é acentuada, se calcula hoje que cerca de 120 milhões de brasileiros são potenciais assistidos pelo Serviço de Defensoria Pública e como nós estamos basicamente nas capitais e em algumas cidades do interior, alguns defensores de maneira abnegada se propuseram a levar os serviços de Defensoria Pública até cidades longínquas ou então em determinados bolsões de pessoas que precisam ter acesso aos sistemas de justiça. Aí veio a ideia de se trabalhar o trabalho de Defensoria Pública em sistema itinerante. E aí a ideia foi crescendo, foi aumentando, os defensores foram se entusiasmando e de acordo com as nossas disponibilidades orçamentárias, nós hoje temos procurado atender vários segmentos diferentes, desde as margens do Rio Amazonas até situações em que há caracterizada pobreza dentro do Nordeste ou em alguns outros estados da federação. Depende da demanda, por exemplo, agora no início do mês de janeiro, Campos Belos, o município goiano, foi privilegiado com esse atendimento. Isso depende, hoje ainda está sendo feita de uma maneira aleatória, conforme nós somos demandados, seja por parte da comunidade ou através da percepção do próprio defensor, nós abrimos um projeto. Esse projeto aberto envolve a participação dos defensores federais, envolve a participação de servidores, médicos, assistentes sociais, e nós nos deslocamos até essa determinada cidade, que pode ser sede de Justiça Federal ou não. No caso de Campos Belos, houve o entusiasmo e a vontade de um juiz estadual e as ações, mesmo voltadas no caso previdenciário, dentro do contexto de Justiça Federal, foram judicializadas na Justiça Estadual. Isso pode. Então, nós procuramos hoje atender de acordo com a maneira com que nós somos demandados. E o interessante, pois não. Desculpa, quem é que detecta as necessidades? Como é que é? Os próprios defensores? Como é feito isso? Os próprios defensores. E nós temos um coordenador de itinerante, que é o doutor Alessandro Tertuliano, que já está nesse projeto há um bom tempo. Então, é normal que se tenha já uma detectação de quais áreas ou qual é o momento ideal para se fazer um determinado trabalho numa determinada região, numa determinada localidade. No caso específico, eu disse de Campos Belos, houve o entusiasmo da comunidade local e o envolvimento do juiz estadual. No próximo passo, agora que nós teremos já no mês que vem, é em São Gabriel da Cachoeira. Já é um foco diferente. Repare que em Campos Belos, a situação esteve muito centrada em previdência social, parte urbana e parte rural. Já para São Gabriel da Cachoeira, lá em cima no Amazonas, nós vamos ter um público um pouco diferenciado. Vai se ter muito o foco no trabalhador ribeirinho. Ele pode ser pescador, como ele pode também ser um rurícula. Então, é levar serviços de cidadania para essas pessoas em localidades diferentes. Quer dizer que não são só trabalhadores rurais, né? São ribeirinhos também. Nesse caso de São Gabriel, sim. Nesse caso específico. Então, cada região, cada município é cuidado de uma maneira e as demandas são diferentes. E o foco está em previdenciário e assistência social. No previdenciário, os benefícios previdenciários. Pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadorias. E na área da assistência social, e que acontece bastante, que é a assistência social onde entra o benefício de prestação continuado, são aquelas pessoas que não contribuem para a previdência social. E, estando acima de 65 anos e estando em estado de miserabilidade, elas têm direito ao LOAS. É também um outro grande foco que é atingido nesses trabalhos de itinerância. E o interessante, Débora, é que não é só o foco social. Tem também o foco econômico. Eu lembro de um trabalho de itinerância que fizemos em Viçosa, no interior de Alagoas, em que foram implantados uma quantidade tão grande de benefícios previdenciários na cidade que praticamente revolucionou economicamente a cidade de Viçosa. Então, você imagina uma cidade pequena, lá do interior do Brasil, em que a grande parcela da população é uma parcela da população carenciada, hipossuficiente, necessitada, em que é injetado na economia desta cidade, aquele benefício que é pago mensalmente. Esse dinheiro vai circular na farmácia, vai circular no pequeno mercado. Quer dizer, você tem não só uma repercussão de ordem social, não só o conforto social, mas você também tem agregado um fator de ordem econômica. A economia da cidade, ela tem esse incremento do trabalho de defensoria pública atendendo principalmente essa questão dos benefícios previdenciários. O que sai ganhando é população, é claro. A população. A população. Que consegue resolver a curto prazo. E aí é interessante que o INSS, no caso previdenciário, ele faz o seu trabalho correto. Ele tem que ser formalista por natureza, ele tem que ser legalista. O que cabe à defensoria é oferecer a este cidadão, a esta pessoa, uma outra oportunidade de que tenha rediscutido a sua situação. O próprio INSS hoje reconhece, e nós estamos trabalhando para isso, para que nós criemos uma Câmara de Conciliação em que vai dar melhores condições de que não tenhamos tanto a judicialização das ações. Então, é normal... Como assim? O senhor pode dar um exemplo para a gente? Não, por exemplo, vamos supor, o INSS tem negado... O cidadão procura o INSS para solicitar o seu benefício previdenciário. O INSS, diante da sua análise feita, entende pela negativa. Negou esse benefício. O que é que o próprio INSS pode fazer? Nós sentamos com o INSS e vamos discutir esta situação e vamos encontrar uma conciliação. O defensor público tem já a jurisprudência consolidada em várias áreas, vai alegar ao INSS, olha, nessa determinada situação, em a defensoria pública propondo essa ação judicial, vai ganhar. Se já vai ganhar, por que nós já não resolvemos aqui essa situação? Os procuradores do INSS estão extremamente sensibilizados com essa situação, estamos conversando abertamente sobre isso e ainda este ano nós devemos ter semanas de conciliação pelo Brasil afora e estamos caminhando para a formalização de uma Câmara de Conciliação que é um dos objetivos de defensoria pública. O INSS gosta da ideia, nós também gostamos e vamos dar um serviço melhor ao cidadão, evitando uma quantidade de ações tramitando pela justiça. Agora, quais são os critérios utilizados para a escolha desses municípios? Os municípios que tiverem interesse têm como se inscrever ou eles são selecionados? O senhor já explicou, mas dá para detalhar melhor isso? Pois é, essa detectação ela passa hoje ainda por um critério que acaba ficando dentro dessa busca pela defensoria pública ou a percepção da defensoria pública. Ainda este ano, nós já deveremos ter critérios mais estabelecidos para fazer esse trabalho de itinerância, porque o itinerante não está focado só na questão previdenciária. Por exemplo, ainda nesse mês, para o mês que vem, nós vamos ter um trabalho de serviço de itinerante em duas penitenciárias paulistas. São penitenciárias que têm presos federais que precisam ser analisadas essas questões de progressão de regime, precisam receber o serviço de defensoria pública e defensores públicos, acumulando o seu trabalho no dia a dia, estarão indo a estas penitenciárias para fazer o trabalho de defensoria pública lá. Nós temos ainda outras situações localizadas, e isso também está sendo conversado com o governo federal, há situações bastante complicadas. Por exemplo, o sul do Pará. O sul do Pará vive um momento agora de uma certa instabilidade em função de violência que carreia ali o sul do Pará. Esse é um tipo de trabalho em que a defensoria pública, Débora, ela entra com um excelente instrumento de interlocução com o governo federal, oferecendo para essas pessoas, por exemplo, Belos Montes, a questão da construção da hidrelétrica, é a defensoria pública conversando com o cidadão, fazendo a interlocução desse cidadão, que está frente a uma possibilidade de conflito com os próprios sistemas de estruturas de governo, e a gente cria esta interlocução. Então, conforme o tipo de demanda, a gente tem uma forma de atuação. Então, nesses casos, o projeto itinerante está ganhando uma força muito grande. A gente detecta, já que nós não temos, nesse momento, condições de colocar a defensoria pública em todos os locais em que ela deve estar, a defensoria pública federal, um dos paliativos, mas com boa qualidade, é levar esse serviço de itinerância até essas cidades ou até esses bolsões que nos demandam em determinadas situações. Porque daí consegue solucionar o problema ali no foco, né? Já vai direto, não precisa realmente, às vezes, ter, não é necessário, às vezes, ter a unidade, né? Ó, nós temos uma situação concreta, por exemplo, em Dourados. Dourados é uma situação indígena bastante preocupante. E o que aconteceu? Hoje, nós temos uma unidade da defensoria pública instalada em Dourados. Mas, enquanto não tinha defensoria pública em Dourados, nós atuamos lá com defensores deslocados em itinerância. E conseguimos, naquele momento, dar respostas bastante oportunas para criar uma situação de conforto naquele momento bastante grave. Porque a questão indígena também tem certas situações que tem que ser mesmo defensor público. Não dá para ser o Ministério Público, não dá para ser a polícia, não dá para ser o judiciário. Para criar a interlocução e abrir o diálogo é o defensor público. Estamos também com situações como essas no sul da Bahia, onde envolve comunidades indígenas e quilombolas, em que é necessário que alguém que tenha sentimento, ideologia, identificação de defensor público, para dar para essas pessoas, conversar com essas pessoas, com esses cidadãos, oferecendo para eles alternativa para resolver os seus problemas. Nessa mesma linha, nós devemos estar celebrando ainda este mês com a CEPIR, que é a Secretaria da Luta pela Igualdade Racial, e vamos iniciar um trabalho muito importante já no mês de junho, no estado do Maranhão, com as comunidades quilombolas. A comunidade quilombola tem dificuldades extremamente estruturais, desde a questão da legalização da terra, ao reconhecimento da sua condição de quilombola, e a Defensoria Pública. Nesse caso específico do Maranhão, nós vamos ter que atuar por itinerâncias. Nós temos hoje uma Defensoria Pública que faz um trabalho muito bom em São Luís, no Maranhão. Temos lá instalado um ofício de DHTC, Direitos Humanos e Tutelas Coletivas, que já está atento, através do doutor Yuri, trabalho da chefia com o doutor Marcos. Mas é preciso ter o foco que não está só localizado ali em São Luís. Tem a comunidade em Alcântara, que é uma situação bastante delicada, que é próxima ali a São Luís, e tem os quilombolas do interior, que no ano passado, inclusive, foi alvo da movimentação de ministros de Estado para tentar encontrar soluções. Então, no mês de junho, já com a celebração desse convênio com a CEPIR, através de itinerâncias, nós estaremos lutando, buscando alternativas para solucionar ou encaminhar situações de quilombolas no interior do Maranhão. Então, o projeto tem bastante desafio para 2012, né? Muita coisa. São várias, são diversas áreas. Nós temos hoje questão de moradores de rua. São Paulo faz um trabalho extremamente interessante, em que hoje, além da capital São Paulo, há demandas na grande São Paulo. Nós temos as questões dos indígenas, que estão localizados nas grandes cidades, ou então os indígenas urbanizados. Nós temos uma situação em São Paulo com os trabalhadores indocumentados no trabalho escravo, principalmente com relação aos bolivianos. Ainda com relação aos estrangeiros, nós temos uma situação hoje vivida com os haitianos. Essa semana, trabalhamos muito de perto a questão dos haitianos, tanto no Acre, como também no estado do Amazonas, em que talvez, a qualquer momento, o serviço da Defensoria Pública Federal de itinerância vai ter que se deslocar até Basileia, vai ter que se deslocar até Tabatinga, para tentar encontrar caminhos junto às outras estruturas de governo, Conari, Senig, encontrar uma saída para esses haitianos que estão chegando no Brasil. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E vamos torcer para o projeto crescer cada vez mais, para, assim, beneficiar tanta gente carente. Pois é, nós agradecemos. A Defensoria Pública Federal, ainda hoje, é carente de uma estrutura para melhor atender às grandes demandas, mas entusiasmo não nos falta. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos. Eu entrevistei Afonso Prado, coordenador de projetos especiais da DPU Itinerante. Mais informações no www.dpu.gov.br Para rever esta entrevista ou então qualquer outra do programa NBR Entrevista, entre no www.youtube.com.br Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.